Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma operação da Polícia Federal realizada hoje identificou responsáveis por vídeos com notícias falsas que circularam nas redes sociais durante as eleições. Os boatos eram sobre a segurança do sistema eletrônico de votação e envolvem casos como o de um eleitor que teria filmado o próprio voto portando uma arma. De acordo com a polícia, a arma era de brinquedo, mas mesmo assim, esse eleitor e outros eleitores envolvidos em fake news vão responder por crimes como violação do sigilo do voto, porte ilegal de arma, além de incitação de crime contra candidatos. Mais informações com Pablo Mundim. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no estado do Paraná e a lavratura de dois termos circunstanciados de ocorrência, que é uma infração de menor potencial ofensivo nos estados de São Paulo e Sergipe. As ações integram o conjunto de atividades desenvolvidas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral em Brasília e tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre vídeos que circularam recentemente nas redes sociais que insinuam fraudes no sistema eleitoral brasileiro. O ministro da Segurança Pública, Raul Joguiman, falou que produzir notícias falsas, o chamado fake news, é crime e os acusados podem ser punidos. É preciso compreender que ter dúvida ou ter desconfiança quanto ao sistema, evidentemente é um direito de expressão de qualquer um. Embora não seja lá muito bom, mas não é crime. O que é crime é fazer fake news para demonstrar falsamente fraudes no sistema. Porque aí, nesse caso, é crime de falsidade ideológica. Ter dúvidas faz parte do jogo democrático. Agora, produzir fake news para ilustrar, digamos assim, ou produzir fraudes contra o sistema, não. Isso é crime e isso tem que ser, obviamente, reprimido e punido. Os investigados da operação de hoje da Polícia Federal poderão responder pelos crimes de violação de sigilo de voto e porte ilegal de arma, além de incitação de crime contra candidatos. De Brasília, Pablo Mundim. Os Ministérios do Trabalho e da Segurança Pública assinaram hoje um acordo de cooperação para estender aos brasileiros que estão encarcerados o acesso à plataforma Escola do Trabalhador. A Escola do Trabalhador, plataforma online para formação profissional, que já oferece mais de 24 cursos com direito a diploma de extensão da Universidade de Brasília, será oferecida para todos os presos, egressos e pessoas em cumprimento de penas. Este é o objetivo do acordo de cooperação assinado entre os Ministérios do Trabalho e da Segurança Pública. A qualificação é uma forma de você encontrar o trabalho. Eu me qualifico, eu me torno necessário e aí eu sou procurado, eu posso ser encontrado porque eu tenho a qualificação. Com mais de 726 mil presos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. Segundo dados do Ministério da Segurança Pública, apenas 12% dos presos trabalham e 15% estudam. E a expectativa do governo é de que a Escola do Trabalhador ajude a mudar esta realidade. Esse programa aqui, ele é fundamental para a segurança e também fundamental para a reintegração daqueles que, depois de cumprirem a sua pena, precisam se reintegrar à sociedade. O foco dos cursos oferecidos pela Escola do Trabalhador é atender as necessidades do mercado de trabalho. Os cursos serão adaptados para o sistema carcerário. Para os presos, o curso será oferecido em computadores sem a necessidade de conexão de internet. De Brasília, Gabriela Noronha. Esse acordo assinado hoje também prevê a emissão de carteiras de trabalho para os presos. E a plataforma Escola do Trabalhador já está aberta para todos os outros brasileiros. Basta acessar o site no endereço que aparece aí na sua tela. As inscrições são gratuitas. Em menos de um ano, o site já recebeu 550 mil matrículas. E nesta semana, a gente comemora o Dia das Crianças. Por isso, nós vamos saber agora um pouco mais sobre os direitos especiais que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a estes brasileiros que precisam da proteção do Estado, da família e de toda a sociedade para crescerem em um ambiente saudável e feliz. Crianças, adolescentes e jovens devem ter um tratamento especial, segundo a nossa Constituição. Direito à convivência familiar, direito a uma educação, a uma formação escolar, direito a serem protegidos porque são pessoas em desenvolvimento e que necessitam de uma proteção integral. E segundo esse artigo 227 da Constituição, eles têm absoluta prioridade no exercício desses direitos. Esses direitos devem ser assegurados pelo Estado, pela família e por toda a sociedade, que também devem evitar que os jovens sejam expostos a toda forma de negligência, de exploração, discriminação e de violência. A partir da Constituição de 1988, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente com novos conceitos, como a proteção integral, que estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em condição de desenvolvimento. A proteção especial é necessária porque crianças e adolescentes estão em desenvolvimento, e assim, mais vulneráveis no que diz respeito a violações de direitos humanos. É o que indicam os dados de denúncias recebidas pelos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Os números de 2017 mostram que dá 142 mil denúncias de violações recebidas, mas da metade é relacionada a crianças e adolescentes. Cada denúncia pode conter mais de um tipo de violação, e o maior número de casos denunciados é de negligência, como quando os responsáveis não oferecem cuidados básicos, como alimentação, escola, saúde e recursos materiais, ou abandonam a criança. Depois, os principais registros são de violência psicológica, física ou sexual. Os dados de 2017 mostram ainda que meninas, negras e com idades entre 4 e 17 anos são as vítimas mais frequentes, e que a maior parte das violações é cometida por familiares e acontece na própria casa da vítima. Só no primeiro semestre deste ano, os canais de atendimento do Ministério já receberam mais de 36 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes. As denúncias geralmente são enviadas aos conselhos tutelares, que devem zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A gente vai atuar aplicando medidas protetivas, muitas vezes uma medida de encaminhamento para um programa de apoio do governo, de orientação, ou para acompanhamento psicológico, tanto dos pais ou responsáveis que estão tendo alguma dificuldade com os filhos, ou que às vezes estão sendo até negligentes, e a gente aplica isso com a medida para que eles se conscientizem, e até um encaminhamento psicológico ou médico, até para as próprias crianças e adolescentes mesmo, no sentido de que elas fiquem protegidas e enfrentem de uma melhor forma aquela situação difícil pela qual elas estão vivendo. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais recebeu denúncias de violações contra crianças e adolescentes, proporcionalmente no primeiro semestre desse ano, em relação ao tamanho da população. O conselheiro destaca que a participação de todos é fundamental para evitar as violações. É importante que todos se conscientizem, não tenham medo, não tenham receio de denunciar, que realmente tomem esse papel como protagonistas da proteção da criança, e não deixar que elas fiquem sozinhas, porque não ver ou fingir que não vê ou que não ouve, acaba violando diretamente o direito da criança, porque ela vai continuar sofrendo com aquela situação. As leis sozinhas não são suficientes, porém, elas revelam, reitero isso, revelam uma visão simbólica, um caráter simbólico, o que a sociedade, que valores essa sociedade coloca como relevantes. Quanto mais as crianças e adolescentes forem protegidas, melhor teremos uma sociedade mais decente, mais civilizada, e como eu tenho dito, e também mais feliz. E ainda sobre a proteção das crianças e adolescentes, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebe denúncias por três canais de atendimento. Nós vamos conhecer cada um deles aqui na tela. Um dos modos de denunciar é o DISC-100. A ligação é gratuita e pode ser feita pelo celular, por telefone fixo. É um serviço que funciona 24 horas por dia. As denúncias também podem ser feitas por um aplicativo no celular. É o Proteja Brasil. É simples, é só baixar no seu celular gratuitamente. Um outro canal é a internet, na Ouvidoria Online. O site é esse aqui, olha. www.umanizarredestudojunto.gov.br barra ouvidoria traço online. Por esses canais, vale destacar que por eles você pode fazer denúncias sobre violações de direitos humanos contra qualquer pessoa, não apenas contra crianças e adolescentes. A denúncia pode ser feita de forma anônima e o denunciante recebe ainda um protocolo para acompanhar o andamento. Bom, e a gente fica por aqui. Mas você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E atenção aí, porque mudou o nosso número de WhatsApp. Anote aí, o novo número é o 99867 8787. Por ele, você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Então, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho